Para eleger um vereador do PSOL em Caxias, vote 50. Preciso do seu voto, Mauri Grandão, 50234, com Ivanete Prefeita. Conto com o seu voto. Para implantar uma linha de ônibus circular na 5 de julho, Reginaldo da Padaria, 50555, com Ivanete Prefeita. Oportunidade para os jovens. Caxias com lei, vote aqui, Cilei, 50134, com Ivanete Prefeita. Pai do Senhor Jesus, povo da Laureano, você tem um vereador de peso, Léo Gordão, 50144, com Ivanete Prefeita. Amados irmãos, eu sou Aldo Dupilar, 50122, com Ivanete Prefeita. PSOL!